Fala pessoal, você está assistindo ao canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E o roteiro você já sabe, se inscreva no canal, curta nossos vídeos, nos siga no Instagram, bem como a nossa página oficial do Facebook. E dessa vez eu vou comentar brevemente a respeito do Doom Metal, apresentando alguns álbuns importantes do estilo. O Doom Metal tem seu início através dos próprios álbuns que o Black Sabbath lançou. Ou seja, logo no primeiro álbum, Black Sabbath, Black Sabbath, a própria música Black Sabbath, já traz os contornos do que seria o Doom Metal. Ou seja, riffs extremamente graves, mais arrastados, um som mais cadenciado. Mas, se fôssemos analisar friamente, os quatro primeiros álbuns do Black Sabbath já demonstram o que seria o Doom Metal. Mas também toda a carreira do Sabbath, por exemplo, o Saboteige tem elementos do Doom Metal, como a própria música Symphony of the Universe. Então eles já tinham aquela pegada que seria condensada num novo estilo musical chamado Doom Metal. Além disso, como características do estilo Doom Metal, a gente tem também os vocais extremamente dramáticos e, às vezes, operísticos. Além disso, a música tem uma certa fluência, ou seja, ela começa de forma lenta, depois ela fica mais acelerada, depois volta à lentidão. Então essas alternâncias de ritmo também são uma característica do estilo. Outro quesito importante são as letras do Doom Metal. E aí tem uma certa similaridade com as letras do gótico. Por quê? O Doom Metal traz letras que falam sobre suicídio, depressão, negativismo, existencialismo. Ou seja, toda essa horda de assuntos muito pesados são abordados pelo Doom Metal. Então, num primeiro momento, a banda que iniciou e que pavimentou o estilo, obviamente, foi o Black Sabbath. Mas, nos anos 80, surgiram outras grandes bandas levantando a bandeira do Doom Metal. E o primeiro álbum que eu quero demonstrar pra vocês é este aqui, que foi considerado praticamente o álbum marco zero do Epic Doom Metal, que é este aqui do Candleman's, o Epicos Dômicos Metálicos. E aqui, meus amigos, a gente tem uma verdadeira obra-prima do estilo. Deixa eu só abrir aqui pra vocês, ó. Essa versão é bacana, que traz uma versão original e alguns bonus tracks, digamos assim. E o Candleman's é uma banda sueca, capitaneada pelo baixista Lef Englund. E ele formou a banda. E na época, ele chamou o vocalista, que é o John Languist, e fez essa obra-prima. E aqui a gente tem os elementos do estilo. Andamentos lentos, mais graves, aquela timbragem grave da guitarra. Bem como o baixo, ao invés de ter as suas próprias linhas, segue as linhas da guitarra. E aqui a gente tem uma obra-prima do estilo, cara. As letras muito pesadas, o ritmo cadenciado e fúnebre. Enfim, este aqui, cara, é um álbum clássico. Se você quiser entender o Doom Metal, pode começar por aqui. Uma outra grande banda é a banda Trouble. E o que eu indicaria pra vocês, este aqui, o Psalm Nine, do Trouble. Trouble, banda do excelente vocalista Eric Wagner. Hoje, saudoso Eric Wagner, que tinha um estilo de cantar único e peculiar. Eu também devo salientar que os dois guitarristas, cara, o Rick Vahel e o Bruce Franklin, fazem um trabalho primoral nas suas guitarras, cara. Então, cara, este aqui é outra obra-prima. Muita gente fala a respeito das letras do Trouble, que teria um acento cristão, mas pouco importa. O que importa é o som. E o som aqui, sem dúvida nenhuma, é um Doom Metal. Porém, muito mais trabalhado. Inclusive, a dupla de guitarristas aqui dão um show à parte, sem falar nos vocais do Eric Wagner, que são soberbos. Então, é um outro grande trabalho de Doom Metal que eu recomendo pra vocês. Igual eu já comentei, o Doom Metal, os cantores, eles tinham uma parte dramática muito forte. As apresentações deles trazem uma interpretação muito visceral. Outra característica do Doom Metal. Outra grande banda, cara, é o Pentagram. E esse aqui é o Last Rightes, do Pentagram. Cara, excelente banda também. E o Pentagram tem como fundador o guitarrista Victor Griffin. Ele é o guitarrista e fundador da banda. Mas a banda só existe em sua magnitude devido ao vocalista, o Bob Liebling, que era um louco, um anárquico, mas que trouxe a cara do Pentagram. Então, uma outra grande banda que eu recomendo pra vocês. Pentagram com o Last Rightes. Bom, e agora nós vamos falar do St. Vitus, cara. Que é essa banda aqui, ó. Grande banda também. Capitaneada pelo guitarrista o David Chandler. E neste álbum aqui a gente tem a volta do vocalista Scott Regers. E, cara, aqui é um Doom Metal de primeira. Essa edição saiu pela Urubu Records. Muito bem feito. Este álbum é de 2019. Porém, deve-se ressaltar que eles, o primeiro álbum, também chama St. Vitus. St. Vitus é datado de 1984. Mas aqui, cara, é um excelente álbum. O vocalista, o Scott Regers, estava afastado da banda e voltou neste álbum aqui. E fechando as indicações de álbuns ligados ao Doom Metal. Eu trago para vocês o Solitude Eternals, com o álbum Adagio. Um excelente álbum também. Solitude Eternals é uma banda do Texas, cara. Muito bacana. Que é capitaneada pelo John Pérez na guitarra. E este álbum aqui traz o Robert Lu nos vocais. Robert Lu, que já participou, inclusive, de álbuns da banda Kendelmas. A Kendelmas só teve vocalistas fantásticos, né? O Kendelmas teve o Messiah Marcolin, teve o Robert Lu, o Matt Levin e teve o Robert Lu, como eu comentei para vocês. E o primeiro vocalista, que é o Johan Languist, voltou agora para o Kendelmas. Então, esta banda aqui, o Solitude Eternals, desculpa, com o Adagio, é excepcional também. Mais uma grande banda do estilo. Então, as minhas indicações, pessoal, são essas aí. O Kendelmas, épicos, dômicos, metálicos. Muito bom. O Sandvitus, Sandvitus. O Pentagram, com o Last Rites. O Trouble, com o Psalm 9. E o Solitude Eternals, com o Adagio. Para você entender toda essa configuração do Dometal. Gostaria de agradecer aos novos e velhos inscritos do canal. E o bordão, você já sabe. Este é um canal de metal para fãs de metal. Valeu, pessoal. Vamos lá. Olhe.